O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica nas Redes Pública Estadual e Municipais do Estado do Maranhão realiza no próximo dia 3 de março mais um processo eleitoral. Somente uma chapa vai disputar a preferência dos servidores da educação, a Chapa 1, encabeçada pelo professor Raimundo Oliveira. As inscrições de chapas estiveram abertas até o último dia 29 de janeiro. Nós estamos nesse ano, fazendo agora no próximo dia 3 de março, as eleições do Simproecema, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Estadual e Municipal do Maranhão. Em todo o estado do Maranhão estão sendo esperados para o dia da eleição mais de 30 mil trabalhadores da educação. Já em Caxias, algo em torno de 500 vão participar do processo de votação. Nós temos a comissão geral que é em São Luís e nas regionais, aqui em Caxias, uma dessas regionais, a gente tem a subcomissão. Então, a subcomissão que foi nomeada pela comissão geral em São Luís para presidir aqui, para organizar, para cuidar nesse dia, recepcionar junto com a mesa, receptora de votos, os nossos associados e recolher os votos e conferir e mandar para São Luís o resultado, para ser divulgado o resultado final no dia da votação. A chapa registrada tem aproximadamente 120 integrantes, por reunir coordenadores e núcleos na grande maioria das cidades maranhenses. A votação, que deve ratificar a única chapa concorrente para um mandato de quatro anos, acontece no dia 3 de março, das 8 às 20 horas, na sede do Simproezema, que fica na rua Nossa Senhora de Fátima, ao lado da Praça Dom Luís Marelin, em Caxias. Tem direito a voto quem está afiliado e em dia com as obrigações sindicais. A gente convida, então, todos os associados, principalmente os professores, que são a maioria dos associados, para comparecer no dia 3, aqui na nossa sede, que é aqui próximo à Praça da Chapada, na rua Nossa Senhora de Fátima, 1549. É muito importante que todos compareçam, nós vamos estar com os protocolos de segurança, contra a Covid, justamente, para que não haja nenhum problema.